Fala amantes de tecnologia, tudo bem com vocês? Eu sou o Grêmio Atariz e você está no canal G Tecnologia e no vídeo de hoje eu vou fazer o teste aqui com o Galaxy Tab A7 com o Pokémon GO vamos ver se dá para jogar tranquilamente aqui o Pokémon GO no Galaxy Tab A7 então estamos aqui abrindo e se você quiser já comprar o Galaxy Tab A7 você gosta mesmo dele, compre pelos links na descrição que eu vou deixar aqui o preço mais barato em uma loja confiável que é parceiro do canal G Tecnologia e se você quiser assistir a review completa dele eu vou também estar deixando o link aqui na descrição do canal G Tecnologia para você ir lá assistir o vídeo de review que eu fiz com muito prazer para vocês, beleza? Então vamos lá aqui para ver como que o Tablet Galaxy A7 se dá no Pokémon GO o jogo está abrindo e aí vamos ver se vai rodar direitinho então beleza, estamos aqui com o jogo funcionando e olha só, tem uma batalha de raid acontecendo aqui perto e tem alguns Pokémons que eu não tenho aqui, né? olha só, esse daqui eu achei interessante, eu quero pegar ele vamos ver se ele é difícil ah, ele é um pouquinho difícil vou pegar uma grande bola dá um abacaxi não sei se vai resolver alguma coisa e errei vamos ver se a gente pega então aqui nos primeiros momentos está dando para ver que dá para jogar tranquilamente já pegamos aí um Pokémon que eu não tenho ainda beleza, vamos pegar aqui um outro agora que eu não tenho também que é essa estrelinha aqui eu acho que todos esses que estão aqui eu não tenho vamos pegar todos esse parece ser mais fácil mais um Pokémon registrado na Pokédex vamos para o próximo vamos ver esse aqui é um pouquinho difícil vamos pegar uma bola grande dar uma frutinha estou errando eita agora foi mais difícil está sendo acertar a bolinha pegamos pegamos Pokémon novo beleza, está funcionando tranquilamente vamos ver esse verminho aqui eu acho que eu não tenho nossa, é 20 esse aqui vai ser pego num espirro mais um Pokémon novo vamos ver vamos ver aqui olha, ganhei um ensino registre 5 Pokémons originalmente descobertos na região de OEN ao Pokédex vamos pegar esse rosinha aqui vamos pegar esse rosinha aqui esse é fraquinho também como você está vendo, está dando para jogar tranquilamente aqui a questão do GPS é lógico que eu estou parado aqui dentro de casa mas dá para perceber que o bichinho o meu personagem ele não está correndo para um lado, correndo para o outro porque dependendo aí do GPS ruim o bichinho ele fica correndo para um lado, para dentro, para o outro mesmo você estando parado e aqui você pode perceber que ele está paradinho não está nem andando nem mexendo uma perninha olha, é uma batalha de raid que vai começar perto de mim esse aqui ele é meio fraco vamos ver se a gente pega de primeira pegamos de primeira vamos pegar esse outro aqui que ele está sozinho eu já tenho esse mas se ele está sozinho aqui o que custa pegar ele também olha, quase que eu fui excelente eita, sumiu tinha uma batalha de raid aqui com a rocket estamos pegando quando eu comecei a jogar esse jogo gente não tinha nenhum ponto desse aqui para eu pegar pokebola perto de casa eu tinha que andar muito tinha que andar bastante e alguns desses pontos aqui eu fui uma das pessoas que ajudou a fazê-los por exemplo, esse ponto aqui tem uma igreja aqui perto de casa que fui eu coloquei uma pracinha aqui que eu tentei colocar também na outra igreja então hoje em dia está bem mais fácil você jogar você consegue jogar dentro de casa o Pokémon GO antigamente você tinha que sair bastante agora não talvez mais tarde agora não eu consigo jogar ele dentro de casa vamos olhar aqui ok tem que adicionar amigos aqui não tem nenhum amigo adicionado se você quer ser meu amigo aqui olha adiciona aí Guilherme GGG adiciona aí então é isso aí dá pra jogar tranquilamente Pokémon GO no tablet Galaxy A7 olha só uma batalha de raid vamos ver onde que está sendo beleza dá pra jogar tranquilamente Pokémon GO aqui no tablet Galaxy A7 e também é se você quiser assistir a review completa dele o link está aí na descrição pra ir lá no canal de tecnologia e se você quiser também comprar o Galaxy A7 vou deixar o link aqui com o preço mais barato que está rolando aí no mercado beleza então é isso no sininho e sociais tem juiz até o próximo vídeo abraços